Olha mais essa opção de presente que eu encontrei. Com essa camisa dá pro seu pai passear com os amigos, dá pra ir numa festa, dá pra ele trabalhar. Não importa qual ocasião, ele vai estar sempre bem vestido. E olha que legal essa calça, moderna, super despojada, confortável. Acho que vale a pena, eu vou levar pra mim. Tem outras cores também, afinal eu sou um bom pai, eu tenho que levar, né? Posso dar de presente também pro meu. Então, vem cá, Edu! Tchau, tchau!